Libra! Tudo bem com você, Libra? Essa é a sua energia diária aí. Vamos ver, né? Você vai vir aí vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. Vamos ver o que vem aí pra você, Libra. Virou uma cartinha aqui. Ok, gratidão, universo. Apenas uma mesmo. Você vem aí com saúde, estabilidade, bondade, fartura, colheita e raízes. E essa cartinha também vem falando aí do seu antepassado e ancestrais, não é? Conexão aí também com o anterior, quem fez aí parte da sua vida, não é? No passado, não é? E fala aí da... Também colhei aí frutos dos seus esforços, veio aí com proteção e necessidade aí de compartilhar o que se ganha. Então, essa cartinha vem te dizendo, pedindo, né? Te orientando pra compartilhar mais aí o que você tem em você, não é? Não precisa ser só financeiro, como a cartinha está indicando aqui. Pode ser outras coisas também, como uma espécie de dom que você tem na sua vida. Vamos dizer que você tem facilidade... Eu esqueci de acender a velhinha. Vamos lá, acender a velhinha. Você tem facilidade aí em matemática. Bora lá ajudar pessoas na parte da matemática. Você tem o dom aí de... Tarô, como a Brux aqui. Então, bora lá ajudar e auxiliar as pessoas na parte do tarô. E por que não? E assim por diante. Bora lá colocar isso em prática. Não precisa ser... Brux, eu sou pobre, não tenho dinheiro, não tenho como compartilhar nada com ninguém. Não é isso. Não precisa ser dinheiro. É o seu tempo, às vezes. Sabe, o tempo da gente é mais precioso, vale mais do que dinheiro. Não é? Hã? Bora lá se dedicar um pouquinho aí pra terceiros. Depende se tem uma vizinha aí ou um familiar que recém passou por uma cirurgia. Bora lá ir lá lavar uma louça, lavar uma roupa, fazer uma faxinha, uma leve faxinha lá na casa dessa pessoa. Levar lá no hospital pra trocar o curativo e assim por diante. Já está valendo, já é alguma coisa. É isso que essa cartinha vem indicando e pedindo pra você fazer. Se doar um pouco mais, né? É isso. Você também está pronto aí pra enfrentar aí um novo desafio. A teoria e a lógica são claras aí pra você e tem todas as ferramentas necessárias aí pra você. Bora lá então. Não é, Libra? Você sabe exatamente o que você vai fazer e como você vai fazer. Agora você está aí pronto, né? Para ganhar a experiência da vida. Bora lá. Independente de que tipo de experiência que seja. Porque você está aí com a faca e o queijo na mão. Bora lá buscar essa parte então. Buscar essa experiência aí. E acrescentar um pouco mais aí na sua vida. Precaução pra você, pra esta sexta-feira. Cautela aí tudo que você vem fazendo aí na sua vida, não é? Porque essa caixinha vem falando aí. O plantio aí no campo, né? Da sua vida é livre. Mas a gente nunca, nunca pode esquecer. Porque a gente é obrigado a colher aquilo que a gente planta, não é? É o que eu sempre falo aqui. Não adianta que você plantar tomate e querer colher pepino ou vice-versa, assim por diante, não é? E isso também vem dizendo na nossa vida. Não adianta você plantar aí discórdia, querer colher amor. Plantar mentira, colher verdades. Seria essa, essa é aí a energia dessa caixinha. Então bora lá, né? Pensar aí tanto em alguma coisa que fica aí paralisada, não é? De preocupação. Indica também aí mensagem, geralmente relativa a um tipo de problema ou questão ou sistema aí de crença atual. Ou seja, você está tendo problema com a sua própria crença. A crença aí, o seu Deus, o que você crê, acredita. Não precisa ser você com você mesmo ali brigando com a sua crença. Mas sim pessoas te autocriticando por causa da sua crença. Não deixa isso acontecer. Todos nós temos um inviabilidade. Todos nós podemos escolher aquilo que a gente quer crer. Eu sou assim, você é assim, seu vizinho, alguém da sua família e assim por diante. Certo? Não permita que as pessoas se auto-se imponham aí na sua vida falando que você deve crer e seguir a saúde. Não. Não. E não. Não. Escolha a sua religião. E pratique. Coloque em prática. E fica ouvindo torcer os não. Ninguém paga as suas contas. Certo? Pode estar sendo vigiado também aí nessa sexta-feira. Alguém aí que tem um certo desejo ou pretensão para você pode estar aí há um bom tempo te vigiando. Você ainda não percebeu. Agora então, olhar aí aos seus redores, não é? Quem será essa pessoa, não é? Libra. E vamos ver o que as fadas vêm trazendo para você. Para essa sexta-feira veio para você. Inverno. As respostas, suas orações e afirmações são plenamente realizadas no mês de inverno. Gratidão. Libra.